Olá, estou aqui para vos falar da nova máquina LED digital de 78W da GL NELS. Esta máquina que permite fazer uma secagem eficiente por parte do gel, do gelinho, do verniz gel e do híbrido gel, mais conhecido como poligel. Esta máquina tem 33 pontos LED, que permite fazer essa secagem bastante forte. Eu vou-vos mostrar os 33 pontos de secagem e também vou-vos mostrar o sensor de movimento. Mala que lendo entre os da mão, ela liga automaticamente. Vou então abrir aqui e vou virar para você. Vou colocar aqui a mão no sensor e como podem verificar, tenho aqui os 33 pontos de secagem. Estes focos LED que aqui se encontram, como podem verificar, estou à volta. E aqui em cima. Agora, vou-vos explicar então o seu modo de funcionamento. A cliente, mal introduz a mão, ela liga automaticamente. O que é que acontece aqui? Se a cliente levantar a mão da linha do sensor, ela apaga. E que muitas das vezes a técnica pode pensar que o tempo já terminou e mais tarde pode levar ao levantamento do gel, do gelinho, do verniz gel e do híbrido gel, conhecido como poligel. Conselho que vos dou, então, será sempre selecionar o tempo. E a nível de tempos, esta máquina tem 4 temporizações de 10, de 30, de 60 e 99 segundos. Aqui, nos 99 segundos, o low mode chama a atenção para uma situação, que é a técnica. Pressiona, ao final dos 30 segundos, irão verificar que a intensidade da luz vai mudar. Vai ficar mais forte, vai atingir o seu pico máximo de 72 volts. Porquê? Para evitar aquelas picadelas do gel. Muito, a cliente se queixa. E então, desta forma, é muito mais cómodo para a cliente, que não se queixa da secagem do gel. Reparem que, aos 30 segundos, vai mudar a intensidade da luz. Repararam? Pronto. Chegando depois, aos 99 segundos, ela apaga por ela. E é esta intensidade da luz que se mantém até o final dos 99 segundos. E assim, a cliente já não se queixa tanto de estar a queimar ou a arder. Aqui, se não quiserem esta situação, o conselho que vos dou é clicar sempre nos 60 segundos. E, ao final dos 60 segundos, ela apaga por ela. E tem o gel, o gelinho, o vernizgel e o híbrido gel, conhecido como poligel, completamente cristalizado. Como podem ver, é uma máquina muito bonita, muito compacta. E a nível de secagem é excepcional. Espero que gostem. Qualquer questão, disponham.